Calcinha preta, volume 11 A noite passa devagar, estou aqui deitado só O tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol Volume 11 Gostaria de saber onde você está Hoje é noite, você não vai acabar Sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até me conhecer E agora você me escolhe Como deixá-los sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lados, beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor O meu amor O você é O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor E agora você me escolhe Como deixá-los sozinho 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 Não sabe o quanto eu esperei Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Te amo Fogozão Tropicana Vol. 7 Ei, vou deixar como está Nascer mais uma história infinita Que sabe até Vivemos uma vida Se nos sentirmos sozinho Se nos sentirmos sonhos Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar E seguir meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê E o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se foge Não se pode Negar o amor Só entrega-se A esse planeta de cores É difícil pra nós dois Também é muito injusto Comprar-nos Se a alegria sempre vem Nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com remorso E hoje com remorso Me lembro Que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Talvez por medo de querer Mas, se agora não dá mais Mas, se agora não dá mais O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se pode Negar o amor Só entrega-se A esse planeta de cores Que é o nosso amor Amor Não se foge Não se foge Não se pode Negar o amor Só entrega-se A esse planeta de cores 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 Mala sem alça, a boa do forró Queria falar desse amor, as nossas loucuras Queria te dizer o quanto eu sofro quando nós dois brigamos, amor Mas juro tudo o que falo é da boca pra fora, aima do momento E a verdade é que eu não vivo meu bem sem você no meu pensamento Queria falar desse amor, dessas aventuras Queria te dizer o quanto eu choro quando nós dois brigamos, amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto eu sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você, me coletou de ir a todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu não sinto nada, nada Amor, você sempre foi dona do meu coração Preciso ter você comigo, não me deixe só com essa solidão Te quero um ar de ir a todo momento Te quero um ar de ir ao meu lado Você sempre serás minha amada Amor Amor Nós dois brigamos, amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto eu sofro só de pensar em te perder Amor Amor Te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você, me coletou de ir a todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu não sinto nada, nada Amor Amor, você sempre foi dona do meu coração Preciso ter você comigo, não me deixe só com essa solidão Te quero um ar de ir ao meu lado Pra sempre serás minha amada A todo instante eu quero você do meu lado Ei, 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 ei Amor Amor Te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você, me coletou de ir a todo esse sofrimento Te quero um ar de ir ao meu lado Te quero um ar de ir ao meu lado Pra sempre serás minha amada Amor 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 Já não há mais solidão, vamos andar. Há solidão pra outro lugar, eu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão. Já não há mais solidão. Vamos num barzinho ou pra outro lugar qualquer, hoje a noite é nossa, vou pro que der e vier. Vou pra onde você quiser e depois, nós vamos fazer amor, fazer, debaixo do cobertor. Vou mandar a solidão pra outro lugar, eu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão. Já não há mais solidão. Vou mandar a solidão pra outro lugar, eu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão. Já não há mais solidão. Já não há mais solidão. Já não há mais solidão. Vou mandar. Atenção do estúdio, Limão com Bel, volume 9. Luz, câmera, ação. Luz, câmera, ação. Luz, câmera, ação. Vou filmar seu coração. Luz, câmera, ação. Luz, câmera, ação. Luz, câmera, ação. Luz, câmera, ação. Te quero só pra mim, me deixe te abraçar e te beijar mais uma vez Vem cá meu coração, meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e acordar, sentindo a brisa da manhã Luz, câmera, ação, vou filmar seu coração Tudo que a gente viver, pra tentar te entender Luz, câmera, ação, vou filmar seu coração Tudo que a gente viver, pra tentar te entender Porque você não diz pra mim, se existe alguém em sua vida Viver assim não adianta, você já sabe que meu coração é seu Vem pros braços meus, não fique triste assim Te quero só pra mim, me deixe te abraçar e te beijar mais uma vez Vem cá meu coração, meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e acordar, sentindo a brisa da manhã Vou filmar seu coração Pra tentar te entender Vou filmar seu coração Vou filmar seu coração Vou filmar seu coração Pra tentar te entender Luz, 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 Luz Preso num apartamento, vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez, mexendo de inspiração Então eu desabafo as mágoas e as tristezas desse violão Parece que ele chora Com pena desse coração O tempo passa a distância, fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está Eu olho pra mim, eu olho pra mim, eu olho pra mim Eu olho pra janela, vejo a noite, eu vi o medo a me envolver E me pego a chorar por perceber que não tenho você Aqui, perto de mim Sinto tão só Sem Deus carinhos pra me aquecer Deve esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Nego que um dia você possa me dizer que não me ama mais E toda a nossa história de amor você jogar pra trás Aumenta cada dia essa distância entre nós Eu pego o telefone Ao menos posso ouvir tua voz O verdadeiro amor O tempo e a distância Nada pode separar Sou como o sol, você e a lua É tão difícil de se encontrar Fico desesperado Pois não sei o que fazer Só não quero ter que imaginar que um dia eu não vou ter você Aqui, perto de mim Me sinto tão só Sem Deus carinhos pra me aquecer Deve esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Garantinha manhosa Aqui, perto de mim Aqui, perto de mim Me sinto tão só Aqui, perto de mim Me sinto tão só Sem Deus carinhos pra me aquecer Deve esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Desejo de menina Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Ah, 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 sim pra mim Prometo sempre ser no seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Lhe juro Lhe juro ser fiel ao nosso encontro Uma alegria Felicidade bem em dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida O meu amor Desejo de menina Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Ah, a arte pra mim Ah, a arte pra mim Moleca sem vergonha A cafeteira do Brasil Moleca sem vergonha, volume 6 Estou aqui sozinho em plena madrugada sem você E faz tanto frio até a lua se escondeu Vejo já é hora de parar com a brincadeira e te dizer Que não fico mesmo 24 horas sem você És meu alimento, minha fonte de amor Sem você a vida já não tem nenhum valor Mas faz meia hora que você partiu de cedo não voltar Eu falei não me importo nem faz uma hora já quero te amar Vinte e quatro horas sem você Não dá pra viver 24 horas sem você Vinte e quatro horas sem você Não dá pra viver há muito tempo sem te ver Moleca sem vergonha, volume 6 Estou aqui sozinho em plena madrugada sem você E faz tanto frio até a lua se escondeu Vejo já é hora de parar com a brincadeira e te dizer Que não fico mesmo 24 horas sem você És meu alimento, minha fonte de amor Sem você a vida só não tem nenhum valor Não faz meia hora que você partiu de cedo não voltar Eu falei não me importo nem faz uma hora já quero te amar Vinte e quatro horas sem você Vinte e quatro horas sem você Vinte e quatro horas sem você Não dá pra viver há muito tempo sem te ver Vinte e quatro horas sem você Vinte e quatro horas sem você Não dá pra viver há muito tempo sem te ver Estou aqui sozinho em plena madrugada sem você Não dá pra viver há muito tempo sem você Tá pensando o que? Vai ter que pagar Sente na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces não vão mais me conquistar Banda Clímpicos Inconfundida Valor doce Ah, se eu soubesse Que esse amor seria apenas uma chuva de verão Que o sonho mais real era mais pura ilusão Não ia te amar Nem me entregar Ah, se eu soubesse Que palavras são palavras quando ditas na emoção Não teria arriscado a pele do meu coração Mas acreditei Mas acreditei Nesse teu olhar Me deu mal Mas sei que um dia vai se arrepender Pois ninguém no mundo mais amou tanto você E quando cair a ficha você vai querer voltar Tá pensando o que? Tá pensando o que? Vai ter que pagar Sente na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces não vão mais me conquistar Banda Clímpicos O que vai falar Tá pensando o que? Vai ter que pagar Sente na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces não vão mais me conquistar Tá pensando o que? Tá pensando o que? Vai ter que pagar Sente na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber Nem quero saber Palavras doces não vão mais me conquistar Alguém já vão na praia? Alguém já vão na praia? E você já ouviu? Pode crer que sim É bom demais Aquele ventinho na bunda Simbora Bastruz Meu amor Não me deixa Não me deixa aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver Se não tiver de volta ao seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz E essa galera vai cantar pra valer Como é que é? Na praia Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua A areia Do mar É tão linda com você toda nua Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua A areia A areia Do mar É tão linda com você toda nua Simbora e Flamildo Eu sou meu batruz com leite É só o terror Bastruz, é bastruz Pode cantar, pode cantar Vem! Vem, vem, vem Saiba que eu sempre quis Ficar perto de todos vocês Que eu sonho em ser feliz E dos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua A areia Nós dois Nós dois Nota de Caju Nota de Caju Me diz o que é que afastou você de mim Eu entendi Por que me disse adeus Sentir o gosto amargo A desilusão É demais Pro meu peito Cada plano que eu fazia Cada verso e poesia Dividia com você Só fazia pra você Pelos cantos Pelos cantos Sei que chora Sei que aumenta toda hora Uma vontade de me amar Diga se não desejou o meu calor das madrugadas Tanto incerteza você deu uma cara Agora você corre solidão Sou um homem certo pra você Sou um homem certo pra você Pra toda a vida Essa nossa história está mal resolvida Volta vem correndo pro meu coração Volta vem correndo pro meu coração Viva se não desejou o meu calor das madrugadas Tanto incerteza você deu uma canta Agora você corre solidão Sou um homem certo pra você Pra toda a vida Essa nossa história está mal resolvida Volta bem correndo pro meu coração É com muito prazer que agora convido esse irmãozinho Alejandro do Forró do Queza pra cantar com a gente Apaixonando os corações, canta Alejandro Cada plano que eu fazia, cada peça e poesia Dividia com você, só fazia pra você Pelos cantos sei que chora, sei que aumenta toda a hora Má vontade de me amar Diga se não desejou o meu calor nas madrugadas Tanto incerteza você deu uma gada Agora você colhe solidão Sou um inseto pra você, pra toda a vida Essa nossa história está mal resolvida Volta bem correndo pro meu coração Diga se não desejou o meu calor nas madrugadas Tanto incerteza você deu uma gada Agora você colhe solidão Sou um inseto pra você, pra toda a vida Essa nossa história está mal resolvida Essa nossa história está mal resolvida Volta bem correndo pro meu coração Diga se não desejou o meu calor nas madrugadas Tanto incerteza você deu uma gada Tanto incerteza você deu uma gada Agora você colhe solidão Sou um inseto pra você, pra toda a vida Essa nossa história está mal resolvida Volta bem correndo pro meu coração Valeu moçada da moda de caju Foi um prazer cantar junto com vocês Só depende de nós Pega fogos lençóis Quando estamos na cama O amor é demais Faz tempo que a gente não se deita A vida está insatisfeita Precisamos conversar Não dá mais pra viver nessa tortura Sou à beira da loucura Coração vai desabar Entenda meu amor Não tenho culpa Não tô dando outra desculpa Tente me compreender Ninguém é de ninguém Mas nesse mundo Eu pertenço a você Por mais que o coração desaba em choro Não desisto de você A tua existência é minha vida Meu sustento, meu viver O nosso amor está em desespero Precisando de nós dois Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Só depende de nós Pega fogos lençóis Incendiar nossa cama Incendiar nossa cama E morrer de amor Só depende de nós Pega fogos lençóis Quando estamos na cama O amor é demais Magníficos Magníficos Pega fogos lençóis Incendiar nossa cama E morrer de amor Só depende de nós Só depende de nós Pega fogos lençóis Pega fogos lençóis Quando estamos na cama O amor é demais O amor é demais O amor é demais Pega fogos lençóis Pega fogos lençóis Pega fogos tens Pega fogos lençóis Que você Jonah